Aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, ou de quer que seja, é hora de curtir um bom futebol. Aqui quem fala é Gustavo Villani, na cabine de número 4 ao meu lado, não podia faltar o amigo e comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, que seja um grande jogo, torço por isso Caio. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Escalação confirmada, na tela. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo. Eu gosto desse esquema Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, criando espaço na defesa adversária. Vai descendo, ganha campo. Cruza lá no miolo, olha só. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás, que pode custar caro. Retoma a marcação, bem na bola. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente no placar. Protege, tem pressão, ninguém chega. Vem o ataque, ganhando o campo. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. Mandou direto. Bem no lance, pega o goleiro. Bateu no meio da área. Arrepia o escanteio, não quis saber de brincadeira. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Recuperação da bola, eles têm a posse. Esse é o tal do futebol reativo, aceitando as espetadas. Tomando pressão para sair do contra-ataque, quem sabe. Eles vêm para o ataque, descendo a ladeira. Perde a bola. O ataque tinha potencial. No limite, mantém a bola em jogo. E o juiz apita. Final do primeiro tempo, vamos para o intervalo. Rola a bola no segundo tempo. Tudo igual no placar. Conduz na moral para o ataque. Cozinha o galo, espera uma chance. Bote preciso para botar ordem na casa, afasta o perigo. O ataque marca a saída de bola. Faltou um pouquinho. Lateral. O ataque vai descendo. Vai ganhando o campo. Olha o corredor por ali. Gol! Para sair à frente no placar. Alegria de uns, tristeza de outros. Esse é o futebol. Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E aí, concluiu bem demais. Cara a cara, não quis nem saber. Chute potente para o fundo da rede. Impossível de defender. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Que jogada linda! Deu muita brecha à marcação. Eles vão chegando no ataque. Não saiu o ataque. A bola é da defesa. Vai mal a marcação. Deu espaço. Olha aí. Toque na área. Olha só. Para fazer. Gol! Para ampliar o placar. Sobe para dois gols. A diferença. Vamos rever a jogada. A marcação estava em cima. E mesmo assim, achou espaço e guardou ela lá dentro. Mandou bem demais. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. E agora, quero ver a transição para o ataque. Eu ouço a galera pedindo para bater. Zagueirão sem pai nem mãe. Há chance para voltar para o jogo. Escanteio marcado. Vem a cobrança. Jogo parado para a substituição. Cobrou na área. Salta o goleiro e faz a defesa. Tenta proteger a bola. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Olha a chance do contra-ataque. Para mandar para o gol. Defende o goleiro. O técnico resolve mexer no time. Bate, manda para a área. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Ele vai ganhando metros. Vai ganhando campo. Vai bem. Faz a defesa. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Tic-tac. Tomou na boa. Na bola. Subiu a placa. Mais dois minutos de tempo acrescido. Fim de jogo. Derrota dura e em casa. O time não jogou nada hoje, Vilani. Que essa derrota sirva de lição para esse grupo. Gastou a bola, Caio. Jogou demais. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou. Mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação. Tic-tac. 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 Tic-tac.